Você é um pé de planta É manga, rosa, espada, guardiando matagal Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir com o meu amor Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir com o meu amor Umidade e orvalho que o sol não enxugou Você é mata virgem pela qual ninguém passou É capizão noturno, escuro e denso, protetor De um lago leve e morno, teu oásis, seu amor Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir com o meu amor Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir com o meu amor Umidade e orvalho que o sol não enxugou Você é mata virgem pela qual ninguém passou É capizão noturno, escuro e denso, protetor De um lago leve e morno, teu oásis, seu amor Umidade e orvalho que o sol não enxugou Se amadurecendo pra se abrir com o meu amor